Oi rapaziada, tamo de boinha aqui na situação, já é de novo né mano, de novo, vamos ver o que que vai restar pra nós hoje né, sempre a gente fica rodado na cidade aí sem saber o que vai acontecer, hoje não vai ser diferente, vamos ver o que vai acontecer também rapaz, carro aqui na frente, tem um carro em cima do outro carro, que trem que é isso, doideira esse carro aqui da frente hein, ah já sei, já sei qual que é, é isso aí rapaziada, vamos, vamos dar um rolê da cidade né cara, vamos ver o que que vai virar, vamos ver o que que vai virar, bordão folgado é foda, ah, Porschezinha, vixi Maria já era, Porschezinha tá feia a situação ali hein, é o que ô, tá louco, é o que, cara maluco rapaz, sai fora, vambora rapaziada, vambora né, vambora, aquele morro ali eu não posso ir porque ela é problema, aquele outro ali, mas que eu posso, só passar por aqui, seus sussa, opa até helicópteros ali, foi que, será que foi, que será que foi, desce, 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 ah, desce, desce, destranca, destranca, prontanei na favela aí, me falo 그 favela maluco, eu nem cheguei na favela tá louco, estranco pai na favela ali, oque que você tava aprendendo à favela ali? cara eu ia ali no cassino mano, você não me conhece,łem que você passou filmando, é não, 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 mas, Pera aí, baixa a mão, pode baixar a mão, pode baixar a mão que a gente tá conversando aqui, chefinho. Baixa a mão aí. O que que tá acontecendo? Não sei, eu tava passando na rua, vocês entraram na frente, uai. Não, eu quero saber o que tá acontecendo, que você passou filmando ali. Filmando ali na onda, hein, cara? Oi? Tá armado? Que armado, cara? Olha pra minha cara, vê se eu sou homem de pegar uma arma na mão, rapaz. Eu sou homem, eu não preciso dessas coisas não, aqui é homem, eu não preciso pegar de arma não, eu não sou vagabundo não. Não, eu não sou vagabundo não. Não pega pistola? Eu não sou vagabundo, a não ser se eu tiver uma, né? Porque, não, aí não, cara, aí cê tá... Oh, não, pistolinha é boa. Então, gordela, pega seu caminho aí, cara, tamo junto aí, boa sorte na sua caminhada, beleza? Fechou, é nóis. Falou então, boa sorte aí. Mas eu quero o carro, o carro eu quero. Quer o carro o quê? Eu trabalhei, consegui com o meu dinheiro, não sou vagabundo não pra ficar pegando o carro dos outros, você tem que ser vagabundo, rapaz. Eu trabalhei minha vida inteira pra poder ter um veículo desse pra você tentar adquirir e furtar de mim, cê tá louco? Seu louco. Estranha com o carro, porra. Cê vai levar esse carro, mas cê vai junto comigo. Cê vai levar, mas cê vai junto comigo, cê tá louco? Trabalhei minha vida inteira pra pegar esse automóvel aqui, cê quer pegar meu veículo, tá achando que é... Vagabundo. Esses caras é pobre. Ai... Opa, helicóptero ali dentro, coisa chique mesmo, hein, rapaziada, que tá chique, hein, rapaz. Fala aí, meu fofinho. Ô, meu parceiro, beleza, cara. Então, é o seguinte, estou à procura de um serviço, sabe? Eu faço qualquer coisa, sou pau pra toda obra, estou à disposição, eu tenho sangue nos olhos. A missão que cê passar, eu faço. Aí sim, eu gostei da sua iniciativa, mas no momento aqui a gente não tá precisando... É pro mano ali, ó. Não, eu faço o serviço na hora, cara. Ó, eu preciso de um serviço rápido pra levantar uma grana rápida. Cê me passa uma missão aí, eu vou lá e executo. Chuchu, beleza. Não, mano, mas no momento, nesse instante, eu não tô precisando de nenhum serviço, mas... Se você deixar seu contato comigo, de repente pode aparecer alguma coisa, e aí eu solicito a sua mão de obra, pode ser? Pode ser, cara, aqui é a pálpebra da obra. Só que no momento, tá, tá, cê quer meu contato? Isso. Nota aí, 084136084136. Você é conhecido por qual vulgo aqui nessa cidade? É o Zé. O Zé. É o Zé. Você não é meio estranho não, viu? Você é, cara. A gente tá pra lá, a gente tá pra cá, a gente tá aí disposto a ir pra todo lado. Eu acho que eu entendo. Mas no momento, cê não tem nada pra não ir fazer aí não, né? É que eu tô rodado, eu tô rodado hoje, tô tudo rodado. Não tenho, mano, se eu tivesse, tava na mão mesmo. Aí cê não tem um utensílio pra jogar no meu peito não, que eu tô liso. Um utensílio? É, pode ser. Nem doméstico, mano. Não, pode ser o que cê tiver, pode ser algembro, pode ser capuz, pode ser o que cê tiver. Eu aceito, sabe? Eu aceito. Eu aceito. Mano, você me parece um cara agradável, eu vou te presentear com um negocinho. Legal, legal. Legal. Ó, o outro vindo chutado. Tá maluco, rapaz. É costume, senso, ficar pulando, ficar pulando, esse carro é costume, é? Na academia, pô. Ô, malhando perna, coisa boa. Pra manter o shape tem que ser, né? É, tem que ser, né? Tem que ser. Faz um parcozinho. Opa, chuchu, beleza. Vou te dar uma bizoiada aqui por cima, ó. Tem uma maroque ali, rapaziada. E uma robozão. Mas os caras que foi de boa, acho que não tem nem como roubar também, porque aqui é pequeno, né? Na hora que eu aparecer ali, ele já... Qual que é desse cabelinho rosa aí, cara? Não é preconceito, não, mas... Ei, rapaz... Cara, olha pra mim, eu sou gordo. Nem dinheiro pra cortar cabelo eu tenho. Ah, porque, né? Já viu alguém de cabelo rosa aqui, dessa cor aqui? Ainda não, esse é o primeiro, sabe? Então pronto, cara. É isso aí. O negócio é ser ser único, cara. O negócio é ser ser único. Então, que adianta ter um cabelo famoso, todo mundo usa, ninguém me reconheceu depois. E é, cara, e é, isso aí mesmo. Cadê o cara? Você que foi pegar um presente pra mim, tomara que não seja machucado no meu bucho. Mãe, não, ele deve estar... É o quê, é o quê, é o quê? Tá louco? Tá louco? De onde que esses caras aí é daqui? Sorte deles, cara. Sorte deles, porque senão eu já tinha arregaçado todo mundo. Chega aí, meu fofo. Chega aí. Eu mesmo. Você me parece uma pessoa agradável. Eu acho que eu vou precisar dos seus serviços algum dia. Eu vou fazer uma aliança aqui com você. É isso aí, cara. Você pode confiar em mim que aqui é o cara do trabalho certo. Aí é pra nós fidelizar, tá ligado? Pô, meu patrão, isso aqui é bom demais. Mas cadê a mochila, meu homem? Me equipe isso aí pra mim passar o resto pra você. Equipado, equipado. Digamos que eu não lembro muita coisa que aconteceu agorinha, sabe? Então é por isso que eu não tenho mochila. Eu vou te ligar um dia desses, hein? É isso aí, cara. O próximo que mexer comigo vai tomar uma. Pode ter certeza. Qual que é o seu nome que eu esqueci? É isso aí, barba. É isso aí, barba. Pode ficar tranquilo que eu estou à sua disposição, meu patrão. É eu. Disposição do senhor. Tamo junto, mano. Valeu, meu patrão. Rapaz, ganhei uma pistola. Ganguei uma pistola. Vou guardar essa pistola, senão vou perder. Guardar essa pistola, né? Opa, minha camonete tá guardada aqui ainda. Olha só que legal. Interessante. Que maravilha. Tem outra camonete ali que eu deixei no vídeo passado. Eu vou lá pegar ela, que ela parece ser mais rápida. Deixa eu lá pegar meu outro poçante. Cara, fica sem entender nada, viu? Passando por aqui. Lá, 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 lá. A porra não de que esse gordo tá indo. Ai, ai. Esse cara deve ficar sem entender nada, cara. Ai, ai. Vou pegar minha camonete que eu guardei ali, né, rapaz? Tá bem que ela tá aqui ainda. Cara, o cara me lançou. Foi uma pistola, maluco. Ó, opa. Vou atirar, vou guardar essa pistola na camonete. Opa, fala tá comendo. Fala tá comendo, rapaz. Fala tá comendo aqui perto, hein? Vou lá arrumar essa camonete aqui. Se bem que ela tá de boa, né? Só os farol que tá tudo ferrado já. Bicho, botar o cinto, né? Senão é só uma. Esperar o mecânico arrumar meu automóvel aqui, né, rapaziada? Pra dar bom. Esperar ele arrumar meu veículo. Aham. Aí, mecânico, fala sua transferência aí já pra mim pagar. Pera aí, só um momentinho. Espera um pouco, tá? Espera só um pouquinho e eu já vou lá. Ah, eu não vou esperar nada não, rapaz. Tá maluco, tá esperando ali. Você é mecânico, cara? Sou demais. Já foi atendido, amigo? Foi não. Arruma pra mim aí. Para sua transferência. O Pix R15? Hum, não tenho celular, cara. Posso pagar depois? Pô, mentaliza o T da barra Pix. Pagar, vou... Qual que é o Pix? R15. R15. Opa, sabia disso, velho. Qual o valor? Mil. Foi mesmo? Invertir, irmão. Opa. Rapaz, nem sabia disso, velho. Ó a bala comendo, rapaz. Ó a bala comendo ali. Vocês viram a bala comendo? É, doida, é. Tá maluco, rapaz. Ali o tiroteio tá feio, hein? Tá feio, rapaz. Vou guardar esse carro aqui, né? Esse carro aqui tá com umas paradas boas com porta-malas. Então não posso correr risco de perder. Pegar um outro automóvel pra mim ficar andando. Deixa eu guardar. O carro tá sem porta, olha. Coisa feia. Pra lá arrumar. Comar meu poçante. Tá tudo arregaçado. Esse carro na minha frente vai acabar caindo, olha. Poxa, caiu mesmo, Alá. Aí mecânico, calma pra nós ali. Aí paizão, calma consertar meu automóvel. Oi, cheiro. Lá, o azul, azul, azul. Qual que é o Pix? FD? Poxa, agora vai, hein? Foi mesmo? É isso. Bora, rapaziada. Agora estamos com o carro daquele jeito. Vambora, vambora. Vambora. Deixa eu ver se tem alguma coisa de porta-malas desse carro aqui, né? Na frente, porta-malas. Vamos embora, vamos embora, rapaz. Eita, eita, eita. Nossa, barbeiragem. Isso aí foi barbeiragem. Ué, cara, bateu no meu carro ali. É doido. É o seguinte, rapaziada. Tem uma favela ali bem grandona. Vou ver se eu conseguir estar por trás dela, hein? Ó, será? Isso que eu tô sem walk-pick pra tentar roubar carro, tô sem nada. Só pra dar um rolê mesmo lá, pra ver o que que tem. Isso aqui é o farol do carro, né? Pra não chamar atenção. E é aqui próximo. É perto aqui, ó. Ela fica à direita ali, ó. O tamanhão dela. Fica no meio daquele morro ali, ó. Lá no meio daquele morro lá, ó. Passar reto aqui, ó. Tentar ir pelo morro. É o jeito. É o jeito que vai ser ir pelo morro. Vou subir aqui. Só pra ver o que que tem, né? Delícia ali. É logo atrás daquele morro ali, rapaziada. Eu vou de a pé. Vai dar uma caminhada bem longa, né? Mas vou ver o que que dá. Logo atrás desse morro. Olha o tanto que eu vou ter que andar com esse gordo aqui. Meu Deus. Vamos lá. Quero ver o que que tem naquela favela ali que eu nunca vim. Era pra me ter guardado a algema, cara. Guardado a algema. No carro, né? Dei mole, rapaz. Dei mole. É tudo bem. Vamos lá. Fina aqui, rapaziada. Será que é grande a favela? Vamos ver. Vamos ver. Daqui na pontinha já vai dar de ver, hein? Se é grande ou não. Ali embaixo, rapaziada. Eita, nóis. É grande, hein? Ó. Se liga. Eu, hein? Mas é massa, né? Veio da empresa ali. Uma água. Olha aqui. Massa. Que legal. Ixi, acho que eles vão ver eu descendo. Eles vendo, vê? A entrada é lá, assim, ó. Vou ter que vir mais pra cá. Um gordo desse tamanho. De camisa vermelha. Vou ver. Certeza que vê. Ó, do outro lado lá. Mais fácil de entrar daquele outro lado lá. Eu não vou lá, não. Ele tá desse aqui, ó. Mara que não caio, né? Um gordo desse aqui. Ô, ô, ô. Segura. Segura. Opa. Opa. Tá uma segurada. Ô, ô. Cai não. Cai não. É isso. Vambora. Entramos. Entramos. Agora. Vamos continuar entrando. Pular aqui. Ali já tem a estrada, ó. Ai. Um gordo vesgo. Eita, nós. É a estrada. Deixa eu ver aqui. Tô. Tomar banho. Deixa eu voltar pra rua. Deixa eu ver. Cara, essa favela é tão grande que eu acho que o povo dela nem anda aqui dentro direito. Tipa. O problema é que eu não trouxe nenhuma lockpick, cara. Deixa eu ver aqui. Vou lá pra cá, né? Vou lá pra cá. Rapaz, ó. O gordinho. Só nas acrobacias. Que é isso, hein? O gordo. Tá lá. Pra gol. Acrobático. Tem um campinho ali. Tem um campinho bem aqui de futebol. Tá esperto pra ver se não vejo ninguém. Tá esperto, rapaz. Deixa eu tirar uma foto. Ih, não tem celular. Hum. Eu vim zero dessa vez, hein? Ser celular. Sei lá. I, zero, rapaz. Por aqui. Acaba, será? Não. Olha lá, mano. Acaba não, cara. Muito grande. Tá subindo aqui. Isso que é muito... Opa. Tá que sobe? Ah, sobe nada. Subindo lá por trás. Vai dar de subir, não. Tá lá em cima desse. Dei mole, hein? Pegar no campinho de novo, rapaz. Vê aqui. Opa, escadinha. Opa, escadinha funciona, rapaz. Coisa boa. Coisa boa. Sobe aqui de novo. Aqui. Vamos por cima agora, hein? Opa. Tô gordarão, hein, rapaz. Problema é caída aqui. Ai, ai, ai. Opa, isso, gordo. Que é isso, rapaz. Poliscada mesmo. Acho que vai ter... Vai, vambora. Vamos embora. Cara, a favela é muito grande, né, cara? Deveria ser lotada de gente aqui. Olha só, desperdício de favela. Que quase ninguém vê. Deveia ser bem mais aproveitada. Olha só o tamanho. Dava de fazer tanta coisa. E, cara, tô andando tempão aqui. Até agora eu vi ninguém. Agora nada, rapaziada. Até agora nada. Ninguém. Ih, tem um cara aqui. Ué, qual que é esse cara aqui? Favela tão silenciosa. Olha só. Acho que ali pra baixo já vai ter gente, hein? Tô vendo ninguém. Por baixo, nada. Ninguém. Ninguém, ninguém, ninguém. Opa, rapaziada. Tem um carro ali, hein? Vocês viram o que eu vi? Vocês viram o que eu vi? Tem carro, tem gente. Vamos me comendo. Pagando de doido mesmo. Será que tá aberto? Fechado, cara. O carro vai tá fechado, rapaziada. Tem que ter trazido lockpick. Não tem como. Olha, eu consigo tirar meu veículo. Partirei meu veículo pra fora. Vamos sair dessa favela. Aqui não tem ninguém. Bora. Ninguém ali, cara. Olha, deu... Dei mó volta. Eu não achei ninguém. Tá de sacanagem, hein? Tá de sacanagem. Mas veja bem o que eu vou fazer agora. Vou voltar lá. E comprar uma lockpick. Tentar pegar aquela Mercedes. Você estourou o pneu do meu carro, cara. Estourou o pneu do meu carro. Socorro como, rapaziada? Tem nada. Marra a corda aí. Puxa, pô. Marra a corda aqui. Tem corda não. O cara estourou o pneu do meu poçante. Tá de sacanagem. Ah, não, hein? Ah, não. Opa, opa. Derrapou, derrapou, derrapou. Tem andar com o pneu desse jeito que é complicado mesmo, hein? Acho que por aqui é mais rápido pra comprar lockpick. Tentar pegar aquela Mercedes lá. Tem que ser rápida se que chegou alguém lá, né? Só que esse brioso aqui não vai ajudar, cara. Vai ajudar. Tô lento. Deixa eu vir por aqui, né? Cortar um caminho. Tudo certinho, legal. Vou pegar meu outro carro que eu deixei. Cara, eu tenho um carro de cada lugar do mapa, velho. Fica maluco. Ih, tava aberto o carro que eu deixei aqui, olha. Que vacilo. É isso, vambora. E aí, barra, você vem de lockpick isso aí, cara? Não. É só finizinha, mano. Ah, pode pá. Pode pá, eu vou ali. É impressão minha ou você fez umas maldades com aquele presente que eu te dei? Cara, ainda não, hein? Mas eu vou ali pegar um automóvel que você tá moscando. Pode crer. Já bordo. Vai lá. O cara me deu uma arma, rapaziada. Fazer uns trem legal aquela arma. Opa. Acho que ali, acho que ali vem, gente. Acho que aqui vem. Opa. Ué, rodou? É doido, é o carro rodou? O carro mais derrapa que anda, tá maluco? Você trabalha aí, meu parceiro? Tô ativo, pá. Tô esperando os caras virem aí. Tá de sacanagem. Eu doidinho pra voltar lá, tentar pegar aquele carro. Os povos me enrolando, rapaz. Tá me enrolando. Tá me enrolando. Opa. Opa, calma aí. Bora, tá pra trás. Bora, bora. Ali vende. Ali eu sei que vende. Ali é difícil não ter ninguém. Sobe aqui a ponte, né? Aqui, rapaz. Eita, caralho, desculpa, rapaz. Foi mal. Cheguei. Frio tá horrível. Horrível, freio de carro. Horrível. Perdão. Perdão, rapazes. Perdão. Perdão. Tua sorte que eu gosto de gordo, meu irmão. É, tua sorte que eu gosto de gordo, caralho. Corto não. Fofinho. Gordinho. É fofinho. Eu gostei do seu cabelo, hein? É, eu tenho dinheiro pra cortar cabelo. Ô, meu parceiro. Isso depende do carro, mano. Depende do carro. Ô, meu parceiro. Me dá uma chave aí. É mais. Passa aí. Tá uma diferença. Qual que é o Pix? Tá uma diferença, pai. Eu só tenho Pix. Ô, mano, aqui é... Não, aqui é... Fala aí, mano. É tá uma diferença, pai. É que não há Pix. Você não consiga esse carro aqui pra mim? Eu não tenho Pix, cara. É sério? Tô usando não. Não tem celular. Não tem celular. Cara, aqui é... É só tá uma diferença, pai. Não temos Pix. Então, ó, me mande o seu celular emprestado. O celular emprestado. Pesta aí, seu celular pra mim te fazer a transferência. Fala aí qual é a transferência. Qual que é o valor? Qual que é o valor? Qual que é o valor da chave? Qual que é a transferência? Passaporte? Qual que é o passaporte? Passaporte, é. 99. 33. Aí. Agora pega a chave lá. Fazer um favor. Tamo junto, pai. Professor. Professor. Esse é, rapaziada. Pegamos a chave aqui, ó. Agora não é bom voltar lá na favela, né? Para que eu não tenha ninguém lá, cara. Eu quero ficar aquela Maroc. Maroc não. Aquela... Aquela, aquela, aquela... Mercedes, rapaz. Vambora, né, rapaziada? Vambora. Tem que dar bom, rapaz. Tem que dar bom demais. Eita. Pra ajudar, nós só com o carro na árvore ali. Atrasa. Vambora, 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 vambora. Olha só. Ah, não. Hoje eu tô barbeiro, hein? Nossa, hoje eu tô barbeiro, hein? Barbeiro, barbeiro, barbeiro. Barbeiro, barbeiro. O cara ali entra lá quando tá a mão. Tá maluco, hein? Vambora, rapaz. Vambora, rapaz. O cara vindo contra a mão aqui. Ué? Eu, hein? Qual foi, meu parceiro? Contra a mão? Não, escuta aqui. Não quer comprar uma coisinha muito boa. O que que tu tem? Tem, parceiro, o que tu precisa? Por enquanto, eu tô sem grana, cara. Mas eu queria mesmo, hein? Pô, eu tenho uma K47 aqui, rapaz. Essa é boa, né? Nossa senhora. Pô, de venda... Hã? Eu tô sem grana, mas já já falo contigo, né? Valeu, valeu. Bora, rapaz. Vambora, rapaz. Tomara que tenha ninguém lá, hein? Tomara. Tomara que não tenha ninguém, rapaz. Tô chegando. Tô chegando. Tô chegando. Tô chegando. Opa lá, Mac, lá. Opa. Ninguém até agora. Até agora, rapaziada. Tá travando. Tá travando. Travou, rapaziada. Errei. Ah, desisto. Tô, né? Desisto. Desisto. Perdi a minha oportunidade de roubar esse veículo. Mas isso, hein? Ainda vou voltar pra fazer mais furto aqui, rapaziada. Errei, tá? Deu uma travadinha ali. Não era pra travar, mas deu uma travadinha. Fechou então, rapaziada. É nóis. Daqui não vou ter como passar. Daqui já era. Valeu. Mas vou tentar fazer alguma coisa aqui ainda, hein? Porque pelo visto aqui é livre, rapaz. Aqui é livre. E aí Tchau, tchau